Música Olá, como combinado eu voltei para falar do feriadão de 7 de setembro. Ainda falta mais de uma semana, mas como a maioria aproveita para viajar, nada melhor do que se antecipar e saber como vai estar o tempo. Uma frente fria passa hoje pelo mar, perto da região sudeste. Choveu um pouco no leste da região, mas o feriado ainda está longe e até lá muita coisa pode mudar. E a previsão já mudou. Estima a frente fria que ia passar pelo sul no dia 7 de setembro. Mas hoje os previsores falam que ela deve passar antes e por isso o fim de semana prolongado começa a frio no centro-sul do país. Depois deve esquentar muito. Agora o modelo da Climatempo mostra um pouco de chuva na sexta-feira no leste do Paraná, de São Paulo e no sul fluminense. Nas outras áreas do sudeste, do sul e também no centro-oeste, a previsão é de um feriado ensolarado. O nordeste também deve ter muito sol, o que não é novidade. A previsão é de um pouco de chuva no litoral da Bahia e só. Tempo firme no Tocantins. Nos outros estados do norte, sol e chuva à tarde. No sábado deve ser um lindo dia de sol em todo o Brasil. Só deve chover um pouco e bem rápido no litoral da Bahia. Tem também as chuvas à tarde no norte do país e esquenta bastante. No domingo também parece que vai ser um dia lindo. E com o calor, mais nuvens podem se formar. Tem previsão de um pouco de chuva à tarde nos estados de São Paulo e de Mato Grosso. Pode chover de manhã, mas o tempo abre logo cedo no litoral da Bahia. E não pode faltar a chuva no norte do Brasil. Outra frente fria pode chegar ao Rio Grande do Sul no domingo de manhã. Mas só deve entrar em Porto Alegre à tarde. Nos outros estados, o dia deve ter sol e muito calor. A chuva só deve chegar ao oeste catarinense do Paraná à noite. Pensando bem, este é o feriado que deve agradar quase todo mundo. Previsão de sol e calor na maior parte do Brasil. Então você pode ir se programando. Eu volto amanhã nesse mesmo horário e vamos dar uma volta pelo Museu do Ipiranga. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho